Atenciada com o nosso shih tzu para a rua e ele vai e faz aquele xixi no cantinho e tudo mais, fica aquela sujeirinha no pelo. O que eu faço? É mais barato, eu uso o talco de pé, que tem um cheirinho bem bacana. E esse aqui é mais barato do que esse daqui, que custa uns vinte e poucos reais, que é um talco antipulgas. O uso também, mas se eu ficar usando muito esse daqui, acaba que eu vou gastando muito, sendo que eu posso usar esse aqui também. Me dá um cheirinho bacana e tira o cheirinho de xixi, aquele cheirinho de rua, essas coisas assim. Uma ótima dica para você aí que tem cachorro peludo.